E galera, no vídeo de hoje aí, trago pra vocês aí a De Baió Akinlafi, nome assim bem complicado de se falar, é considerado aí por muitos o jogador mais forte do mundo, beleza? Aí o físico dele aí, vocês deixam nos comentários o que vocês acham, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilhe, também trouxe um vídeo aí que a galera tava pedindo pra trazer ele no canal, então sempre trazendo o pedido de todos aí, hoje a combinação do Ad Baió e a ficha dele aí. É um jogador aí bem mais ou menos assim, mais pra coleção mesmo aí, pra quem te quer obter ele no seu elenco, beleza? Vamos lá, a combinação do Ad Baió Akinlafi, jogador bola branca, o contato físico dele é de 99, ó, pra obter ele aí, precisa do clube dele ou você pega por troca, beleza? É, aqui ó, liderança, o clube dele que é esse aqui, ó, o In Combi B, é um nome genérico aí provavelmente, e centroavante galera, tudo aí, 5, 4, 3, 2 ou uma estrela. Vamos lá, jogador disponível aqui, ó, tá aí o Ad Baió Akinfenewar. Apenewar, deve ser isso aí mesmo, 38 anos, como vocês podem ver, beleza? Vamos muito contratar ele aqui, é, só lembrando também, caso você não tenha aí liderança, especialista em pênalti também, dá certinho ele aí, beleza? É, centroavante, é, o time dele e especialista em pênalti, beleza? Também só consegue obter aí o Ad Baió Akinfe. Contratar ele aqui, beleza? Pra vocês verem aí. Como eu disse, pra muitos aí, é considerado o jogador mais forte do mundo, beleza? Olha o tamanzão do bichão. Tá aí, gigante. A face dele é a face original, como vocês podem ver, não é genérica. Deixa eu bloquear ele aqui pra nós não perder. Vou talpando ele lá e já volto, beleza galera? Então tá aí galera, como vocês podem ver, o jogador pega só 71 de overall full, como eu já disse aí, é mais um jogador pra coleção, porque a rapaziada pediu mesmo aí por ser o jogador mais forte do mundo. É, bora lá na ficha dele agora aqui. Tá aqui, detalhe de jogador, beleza? 38 anos, como vocês podem estar vendo aqui. Aqui não mostra, galera, o peso dele, mas acho que se não me engano ele pesa 120 quilos, se não me engano, é uma coisa assim. Depois de qualquer coisa eu pesquiso e deixo aqui também, aqui, puxando aqui embaixo aqui na descrição. Vamos lá? É onde que ele atua aí contra-ataque, passe longa, tal, tal, tal. Uma ficha muito razoável mesmo aí, só pra quem quiser usar ele aí mesmo, por curtir, talvez assim, algo do tipo, beleza? Beleza, ó. Finalização dele é bem mais ou menos, cabeceio, velocidade nenhuma praticamente, beleza? Força no chute dele também é muito fraco. Contato físico homem é bruto, né? Por ser de pelão, tem que ter um contato físico bom pelo menos, né? 99, beleza? A resistência é muito fraca também. Agressividade é 90, então os mais fortes dele aí é o contato físico, 99, e a agressividade que é 90, né? Como vocês podem ver, o Adebayo aqui em FFI. Pior pé de precisão e frequência dele é quase o máximo, que é 4, e a forma física dele é 5. As habilidades que ele já vem, cabeçada, perita em pênalti, liderança, super substituto, então é um bom jogador pra entrar no segundo tempo, no time farm, ou sei lá, que jogar com a galera ali. Inclusive eu vou estar treinando ele pra nós jogar aí uma live contra vocês aí com ele também, viu? Espírito de guerreiro, nenhum, pivôzão. Sempre lembrando que vocês podem estar aprimorando mais habilidades aí no jogador, caso vocês queiram, viu? É só usar o Itoki de habilidade. Então tá aí, galera, pediu, tá no canal, Adebayo Akinfeuá, jogador aí de um clube lá da segunda divisão da Inglaterra, não me recordo qual que é agora, beleza? Se gostou, deixa o like, deixa nos comentários também o jogador que você quer ver aqui no canal, que na medida do possível a gente vai estar trazendo aí todos os jogadores que você quiser aqui no canal. Não posso estar trazendo tudo de vez, porque o YouTube não recomenda os vídeos pra galera, beleza, rapaziada? Mais uma vez, deixa o like, se inscreve, compartilha, ajuda o canal a estar crescendo mais e mais aí, vocês fazem diferença aqui no canal e serão sempre bem-vindos aí aqui no canal. Até o próximo vídeo, aquele abraço, fui!